Patrick quer fazer a diferença na sua comunidade. Ana sonha em ser professora. Adriel quer descobrir muito mais sobre o mundo. Eduarda quer fazer valer suas ideias. André quer que todo mundo tenha... Você também tem motivo para vestir a camisa da católica e mudar sua vida e a vida de outras pessoas. Veste Unicap 2018.2 Pro Licenciaturas. Experiência que faz a diferença. Inscrições com Bolsa Social em vestibular.unicap.br Obrigado.